O portal consumidor.gov.br ganhou uma versão para tablets e smartphones. É mais uma ferramenta para melhorar as relações de consumo no Brasil. A página eletrônica consumidor.gov.br permite a comunicação entre consumidores e fornecedores. Ela reúne 286 empresas que se comprometem a fazer um diálogo direto com o cliente. O consumidor.gov.br tem sido um canal de grande sucesso. Por quê? 80% dos casos estão sendo resolvidos em até 7 dias. O que é um tempo muito importante considerado que tanto na tutela administrativa, ou seja, no PROCON ou no Judiciário, esse tempo é muito mais longo. A maioria das reclamações finalizadas, 46%, vem da região sudeste. Em seguida aparece a região sul com 22%, depois nordeste 18%, centro-oeste 10% e por último a região norte. Com 2%, o site já finalizou mais de 190 mil reclamações. De uma pontuação de 1 a 5%, a média de satisfação do consumidor que usou o site com a resolução dos problemas é 3%. Agora foi lançado um aplicativo para que o consumidor possa acompanhar todas essas informações também pelo celular. Entre as facilidades está de poder saber qual é a avaliação de outros consumidores sobre as lojas que estão cadastradas aqui. Por meio do celular vai ser possível ver qual é a reclamação, como ela foi respondida pela loja e qual a avaliação do reclamante dessa resposta. Para saber quais empresas estão cadastradas no consumidor.gov.br, basta digitar o nome do estabelecimento na barra de pesquisa. O consumidor vai poder baixar o aplicativo no seu smartphone, no seu tablet e fazer ali a sua reclamação pela internet para ter o seu problema resolvido. Segundo o Ministério da Justiça, por enquanto, o aplicativo do consumidor.gov.br só está disponível para usuários de celulares com sistema operacional Android. A expectativa é de que dentro de 15 dias os celulares com iOS também possam baixar o programa.